Esse é meu rio Nunca abra a porta depois da meia-noite Assinada a direção, Elisabeth Savala Você quer mais? Cida Moraes esteve lá, lá em Botafogo Esse é meu rio Nunca abra a porta depois da meia-noite Esse espetáculo começa de uma maneira muito diferente Um cemitério ali, ó Cemitério São João Batista, podem imaginar Um bar Logo aqui Dentro do solar de Botafogo Logo ali, ó E o que vai rolar Lá dentro do espetáculo Exatamente, o que vai acontecer lá dentro Sabe lá o que vai acontecer Depois da meia-noite Vocês vão acompanhar Muito depois Elisabeth Savala Você já abriu a porta depois da meia-noite? Deus me livre Ele sabe-se lá o que pode entrar através dessa porta Eu estou aqui assistindo Vamos assistir a estreia, né? De Nunca abra a porta depois da meia-noite É o espetáculo com produção e atuação do Diogo Savala Pique Que é meu filho, por acaso A trilha musical foi do Tiago Pique A supervisão artística é minha E o Licurgo fez a direção A Lucila Dias está fazendo o personagem É uma comédia divertidíssima De um americano fantástico E eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito A gente está aqui no solar Quer dizer, a gente não Eles estão aqui no solar de Botafogo Todas as sextas e sábados Às 20h30 da noite E estamos aqui esperando vocês Todas as sextas e sábados Com certeza eu vou bater ponto aqui Durante todo o mês de junho Agora mudando um pouquinho de assunto E essa Ixacrete, vamos falar dela? Podemos falar Estou me divertindo muito Fazendo a massa O TT para choque para lama E está sendo bastante divertido Eu gosto muito dessa coisa de humor Eu acho que Essa viagem do humor Que é uma coisa muito interessante Eu acho que através do humor A gente chega bem ao coração das pessoas Então há alguns anos eu tenho feito humor E tenho gostado muito Essa novela do Valsir está uma delícia Amor à vida E eu estou me divertindo muito Fugindo muito do Rapa Está uma loucura Obrigada E gente carioca Sempre chegando até você Com o que é de melhor no Rio Opa, que bom Obrigada Ótimo encontrar você aqui E vocês também E estou esperando vocês aqui Nunca abra a porta Depois da meia-noite Eu não abro a minha porta Depois da meia-noite Jamais Por isso, venha assistir, hein Tamo juntos Socorro, socorro Socorro Você está em casa? Moço Por favor, me cita a sua ajuda Diogo Depois de... Você abriu a porta Depois da meia-noite? É um bom conselho, né Tipo, nunca abra a porta Depois da meia-noite Nunca se sabe o que vai acontecer Principalmente porque você não conhece Mas nesse caso Até que foi uma coisa boa, né Que se transforma A gente vai conhecendo Aquelas... O legal dessa peça A ideia é que você... Normalmente nós temos Muitos preconceitos E tudo E antes de conhecer A pessoa direito A gente acaba julgando ela E através da convivência A gente vê que temos Mais em comum Que a gente imaginava, né Então foi graças Essa atitude dele De abrir a porta E aceitar ela Que eles acabaram Se transformando Em uma linda história De amor E como é fazer Um espetáculo Com a mãe Em família, né Porque acaba sendo Um espetáculo em família Bonito, né Um espetáculo bonito Uma comédia Que na realidade Tem um fundo de verdade Sobre preconceito É Não, é excelente Eu sou pupilo Da minha mãe Desde sempre, né Eu tive muita sorte De nascer Numa família Onde ambos meus pais São excelentes atores E eles levam muito a sério O que eles fazem E foi isso que eu aprendi, né Com eles Não é só o glamour E a coisa da celebridade É A minha mãe É uma mulher de teatro E eu Né A gente não podia ficar em casa Ela não tinha babá A gente ficava na coxia lá Ela ia tomando conta Da gente na coxia E eu vendo ela trabalhando Então a gente Desde pequeno Teve esse convívio E foi essa seriedade Que ela passou pra gente Que me deixou uma marca Muito profunda em mim E é o bichinho do teatro Que bateu na gente E estamos aí até hoje Também Tem a trilha sonora Que é excelente Que é do meu irmão Tiago Pique também Que fez Então é assim A gente Juntou forças E Vendeu o carro Vendi o meu carro Pois é Essa é a parte interessante Que o seu diretor Acabou de falar Vendeu teu Fiat Foi meu Fiat Uno Não é milha Era Fire Mas tudo bem Pra mim Foi um investimento Muito melhor Fazer uma coisa Que eu gosto Mesmo E faz bem andar De bicicleta Não polui Não polui Trânsito Vamos ver Por favor Venham assistir Pra poder comprar Meu carro de volta Obrigada Vamos continuar Porque tem Agora A A Lucila A Lucila Excelente atriz Também Importada Maravilhosa Já soube que ela Vem da Itália Desenvolveu Um texto Bem maravilhoso Com você Aliás Fez uma dobradinha Ótima Com você Foi Excelente Ela Nós somos Muito amigos Ficamos amigos Como é que aconteceu De você escolher Ela ou ela te escolheu Como é que aconteceu Esse casamento Bom Na verdade Eu estou trabalhando Nesse texto Já há um tempo Com o Lio Curgo Já trabalhei com outras atrizes Também Na época Eu não tinha vendido Meu carro Então a gente acabou não fazendo Mas Eu vim pro Rio de Janeiro E fui fazer Um workshop E encontrei A Lucila E a gente A gente se deu bem Logo de cara Ela Eu senti que ela tinha Essa dedicação também Como uma atriz Levava a sério E juntamos forças Não só na parte Com atores Mas também de produção E tudo E a gente fez Essa parceria Que está sendo excelente E ela Poxa Mandou ver Muito Está de parabéns E adorei o trabalho dela Trabalhei trabalhar com ela também Então sucesso E vamos a ela Né Os carioca chegando Até ela Sila Dias Olha que essa moça Importada Essa atriz Vem diretamente Da Itália Que ali é essa Que morou em Nova York Morou onde? Conta pra gente um pouquinho Quem é você? Pra estar aqui hoje Contracenando com o Diogo Nossa, essa é uma pergunta complicada Tem muita história pra contar Eu fiquei Eu morei 18 anos fora do Brasil E nos últimos 15 anos Eu me dediquei ao método de Strasberg Que é o meu modo de trabalhar Então eu estudei no mundo inteiro Com esses melhores mestres Desse método Eu estudei em Nova York Com todos os coaches Dos preparadores de atores Do Actor Studio Em Roma Em Londres Os últimos 15 anos Eu morei em Roma Onde eu fiz muito teatro Fiz muito filme pra televisão Voltei agora pro Brasil E essa grande sorte Essa grande proteção De ter encontrado o Diogo Que me propôs esse texto Eu me apaixonei imediatamente E a gente tentou Apoio cultural Nas várias leis Mas nós estávamos Tão apaixonados Por essa história E com uma necessidade Tão grande De contar essa história De ir pro palco Que ele fez essa loucura Ele vendeu o carro dele Eu juntei os meus trapinhos E aí foi se juntando Era eu, ele e o Licurgo Que é um grande diretor O trabalho do Licurgo É maravilhoso É de uma sensibilidade Como ele é ator Então ele sabe comunicar Ele entende os atores Então é maravilhoso É uma viagem E aí depois foi chegando Essas pessoas incríveis Que acreditavam no projeto Preparadora de corpo Diretora de movimento As nossas produtoras Web designer Fotógrafo de cena O cenógrafo A figurinista E essa família Foi crescendo Foi se enriquecendo Por quê? Porque a base era Diogo, né? Porque eu tenho muita gratidão Muita, muita gratidão Meu primeiro trabalho no Brasil Por esse personagem lindo Que eu amo Eu sou apaixonada Pela Dayana E eu espero que Ter público, né? Eu espero fazer uma turnê Eu espero que a gente possa Contar essa história Aí no Brasil inteiro E... Porque é uma história linda, né? É uma história... Eu acho que é lindo E não tem o preconceito, né? É... 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 É essa possibilidade, né? Eu sempre amei personagens assim Borderlines, assim Personagens extremos Mas até um serial killer Teve uma mãe, né? Então ela... Ela é uma prostituta Assim, personagens extremos Ele... Um intelectual Com nenhuma probabilidade De funcionar essa história E na realidade funciona Porque eles se completam Eles se somam É... É bonito É bonito Eu... Eu tô... Tô feliz Tô feliz E aí? Você abriria A porta Depois da meia-noite? A minha? Eu não abro Agora é contigo, Resc Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio